Ela é linda, super simpática, melhor até pessoalmente. Ela é a Rafaela Carridio da Record, ela é repórter da Record, está aqui ao meu lado. Rafaela, poxa, eu já te conhecia na TV, mas agora eu quero saber um pouquinho da sua vida. Fala aí pra gente como você chegou até a Record. Primeiro eu quero agradecer o convite de falar com vocês. Eu também assisto a Adriana Calado na TV e também fiquei muito feliz em ver que ela é muito simpática, muito bonita, representando a brasilidade da gente aqui com tanto carinho, tanto empenho e com tanta dedicação e qualidade. Obrigada. Meu caminho com a Record foi o seguinte, eu estudei publicidade, depois estudei jornalismo, trabalhei em TV na Bahia durante 10 anos e me mudei pra Alemanha porque me casei com um alemão. Estou aqui há 3 anos e depois de um ano aqui eu já tinha alguns vídeos postados no YouTube e o meu chefe, Diego, viu o material e me convidou pra fazer parte do Conexão Alemanha com a Mariana e pra mostrar essa comunidade brasileira linda que existe por aqui e conhecer um pouco também das peculiaridades desse país que agregou a gente como novos moradores. Então você veio também por motivo privado e o que você acha de Alemanha, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Você já sabia alemão? Não. Quando eu conheci o meu marido, ele fazia uma viagem pelo mundo com backpack, com mochilão e aí ele parou numa festa do meu trabalho. E nesse período, eu não imaginava nem que ele fosse alemão porque ele estava tão moreno, a gente começou a falar inglês e eu passei um ano inteiro falando com ele em inglês. Quando eu vim pra Alemanha, já pra casar, eu só fiz apenas o curso de integração de 6 meses, não voltei a estudar alemão por conta de trabalho, não tive tempo. Falei em inglês muito tempo, então assim, o meu alemão foi melhorando a partir do momento de leitura, tentar ler muito, muito conto de fada, os irmãos Grimm. Tudo isso me ajudou a desenvolver melhor o meu alemão, mas ainda tenho que praticar, tenho que estudar um pouquinho, a gramática ainda está um pouco defasada, porque não tenho todo o tempo do mundo, mas me adaptei muito bem, a dificuldade foi o idioma e o frio, porque eu venho do norte do Brasil, onde é estomarado, então o frio foi muito difícil, mas agora eu até que gosto das estações do ano. Vem a mudança toda, né, de primavera, verão, outono, inverno, usar chapéuzinho, usar casaquinho, é gostoso. Mas qual é a sua ambição? Você pretende estudar também jornalismo aqui na Alemanha, ou você está satisfeita com o seu estudo, sua formação no Brasil? Eu estudo em jornalismo, eu tenho mestrado em jornalismo, eu dava aula em três universidades, então agora sim, se eu for mudar de etapa, vai ser fazer um doutorado. Pra fazer o doutorado, eu tenho que me dedicar, porque o doutorado na Alemanha é muito puxado, então são quatro anos de doutorado. Então eu pretendo, quando eu ficar grávida, parar um pouquinho a conexão, diminuir o ritmo, a Mariana vai trabalhar mais, e aí eu vou fazer meu doutorado. Tá bom, obrigada. Só pra terminar, você veio de outro estado, né? Você mora em... Baden-Württemberg, em Heilbronn, uma cidade pequena, que fica perto de Stuttgart. E o que você acha aqui de Munique? Você veio principalmente, exatamente, pra Feijoada VIB, né? Você já conhecia a Simone, como foi isso? Eu conheci a Simone no Oktoberfest, foi um prazer, porque ela é uma baiana também, guerreira, que conquistou tanta coisa aqui em Munique, tão talentosa, e ela me convidou pra Feijoada, que eu acho que é imperdível, e Munique é a cidade dos meus sonhos. É a cidade que eu penso em morar um dia, é a minha cidade do coração. Eu não mudei ainda, porque o meu marido trabalha em Baden-Württemberg, mas Munique realmente é a minha cidade modelo. E você já tinha ido no Oktoberfest no Brasil, no Sul? Nunca fui ao Oktoberfest no Sul. O que você achou do Oktoberfest original, alemão? O Oktoberfest original é a pura tradução desse espírito da Baviera, é realmente um paralelo com o que eu conheço de carnaval. É como se fosse um carnaval da Alemanha. É a coisa mais linda que eu já vi aqui.